Bom gente, bora, bora continuar, nossa senhora, tava no GTA agora a pouco e agora dá até um choque, olha que jogo bonito, eu coloquei o título já Nath, título porcaria, mas coloquei. O povo de Nova York contra Norman Osborn, vocês lembram do bato do diabo? Como o prefeito Norman foi indiretamente responsável por envenenar a cidade há alguns anos? Não. Bom, os advogados dele atrapalharam a justiça de novo, com mais atrasos. O nosso contato dentro do tribunal disse que eles estão fazendo propostas úteis para prolongar a descoberta. Ai, amo demais os meus amigos. Parece um dos misterios do Beck. Mas tem dias que a gente tem que dizer quanto ferrar advogados. Beleza, até a próxima galera. Ah, isso aqui é aquela viagem lá, dá para ir então? Deixa eu ver esse outro aqui. E teve um DJ Hero no outro, não é? Ih. Se você executar a condição de interrupção, o sistema deve reiniciar. Só tenta não se machucar. Como eu ia me machucar se é só uma ilusão? Isso, meu amigo, é o que a gente quer descobrir. É tipo amor, né? Ilusão que machuca. Ah, isso aqui... Ih, rapaz. Ah, mas da... 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 da ficha de herói, né? Qual parte que eu tô? Essa aqui, ó. Ó. O que que a gente fez na última vez? Da... da fisição principal, né? Ah, tá. Teve um encontro... o primeiro encontro com o... Harry... com o Sibiont. Nossa, mas que viagem é essa, velho? Não sei onde eu tô! Socorro! Não se mexa! Eu vou te achar! Minhas ilusões não morrem, mas você vai. Ah! A gente vai tá perto de saber o que deu errado. Então lutar contra esses malucos de caveira verde tá me fazendo depurar o código? Tá bom! Derrubou? Será? Oxe! Acho que é bom pra derrubar, né? Ai, ai. Ai, ai, ó. Será que cai? Não. Não te caramba. Esses esforços. Não me amanheçam. Seja rápido! Esforço! Péssima ideia! Espera. Será que ele já é o suficiente? Já, mano? Ops! Meu Deus! Como que eu tô... ...voando tanto? Féreo o jogo. Ai, 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 não posso ficar aqui. Cara, eu não vou conseguir nem o bronze Nada, eu sou um bosta Ou o bronze consegue de qualquer jeito Tipo o prêmio de consolação, velho Acho que consegui Só levei umas 3 horas, né? Ai, é É, ganhei o prêmio de consolação, meu Ah, ok Deu pra ver mais ou menos com o que é Mas tem que bolar alguma estratégia Pensar o que é bom pra eliminar muito rápido a galera, né? Ah, você achou um dos diários do desenvolvedor A Betsy gostava muito desse projeto Infelizmente mais pessoas estão presas em mistérios pela cidade A gente tem que descobrir quem tá por trás disso e chamar a polícia Todo esse lance de mistério não parece suspeito Mas se tem gente presa, eu tenho que ajudar E tentar descobrir o que realmente tá rolando Ah, se completar vai ganhar um traje Porra, aí é legal, hein Esse aqui eu tenho que fazer sem perder o ritmo Tenho que fazer com quem? Ah, é com Miles mesmo Ó, esse aqui também dá duas fichas de herói Vou fazer isso aí Mamãe querida Isso vai fazer muita diferença pra comunidade Muito obrigada pelo seu apoio Tá certo Eu só queria falar com você Saber como você tá Tá tudo bem? Tá da jobo, mãe Ah, cara não, velho Eu quero assistir aquela novela um dia Beleza Tem muita coisa rolando Tem muita coisa pra cuidar na cidade Eu tô estressado com a redação da faculdade O Pete tá ocupado com umas coisas E o Lee O Lee ainda tá solto Isso não te incomoda? É claro Que me incomoda Mas Eu tô dedicada a melhorar essa comunidade Eu tenho que desapegar do que não me ajuda E me focar No lugar onde eu quero chegar Não em onde eu já estive Entiendes lo que te digo? Sim Mas o Lee? Não consigo deixar pra lá Não tem que deixar mesmo, não Matar Porque Pum Angela, eu te ligo depois Não, como assim pra fora? Você tem chave Não, não Eu entendo a urgência Eu vou fazer umas ligações Tá legal Mãe Você quer que eu Ué, você não falou que tava super ocupado? Entendi Sim, mas Eu tenho tempo pra minha comunidade Quem tá com as teias por aí, velho? Viu a imagem do cara que fez o filme da Barbie usando a roupa do Miles? O quê? Tá bom, mãe Pra onde eu vou? Pro centro cultural do Harlem Na 116 com a convent Era minha amiga Angela no telefone Ela é a curadora e tá tentando fazer um tour com um possível doador Mas o sistema de segurança trancou ela pra fora Vixe, que ruim Angela preparou vários itens pra uma nova amostra de música Mas o financiamento não deu certo Se o doador não cumprir os gastos, o museu pode acabar fechando Eu ajudo eles a entrar Uuuuuh Quase que me esborrachei todo, velho Ai Você sabe que eu quero muito preservar a herança musical dessa comunidade Mas eu não posso fazer uma doação para um museu que tem um sistema de segurança que não funciona Darren Eu entendo a sua preocupação, mas garanto que o museu vai Spider-Man? Ah, graças a Deus O sistema trancou a gente pra fora e não tá aceitando nenhum comando Deixa eu ver se eu descubro o que tem de errado O que que tá achando dos trajes, cores alternativas? Cara, eu tô adorando os trajes, velho Nossa, tem um monte de foda E das cores também, tinha mais em vários aí Eu gosto, né, de manter os mais tradicionais e tal Mas é legal ter a opção assim pra gente ficar trocando, né Eu gosto de ir trocando Mas, nossa, tem muito traje e vários, vários legais Nossa, tem muito mesmo Tem até do Assassin's Creed Cara, mas sou muito ruim, né Peraí Vou voltar aqui Vou lá pra PQP, tá ligado? Cadê? Onde tá essa merda? Onde tá essa porcaria de painel, velho? É Tá subindo... Ah, ali Caminhões velhos, tinta desbotada Faz sentido pra um museu Retransmissores sobrecarregados Eu tenho que entrar nas paredes pra consertar Eu não ganhei a versão deluxe, mano Tem algum traje? Deve ter algum traje muito foda, né Aliás, eu ganhei, né O... Aqui, cara Nossa, isso é... Boa Inacreditável, velho Um top Hum, nada demais Vou arrumar rapidinho Ah, tá, tá disparando terra Nem apareceu Ah, não era o que a gente tava vendo no trailer lá E acho que... Eu comentei O Heitor comentou também Que usar É da deluxe? Poxa, velho É da deluxe, mano Tem do Peter Punk? Mas acho que tinha no 1, né Oi, Miles Eu chequei todos os abrigos festa Ninguém viu o Martin Lee Pô, vou pegar o donete do Ruanzo lá Ele tinha mandado, né Pro Miranha Então, vou pegar o donete lá Que tinha mandado pra comprar o Miranha E eu vou comprar a versão do Lux Ai, ai Tô zoando, gente Já foi pro caixinha da placa Ai, ai Eu vou sobrever Se o traje tô com o saco Deve ter coisa valiosa aqui Os caras parecem profissionais Esse Spider-Bot não anda na parede, não? Ah, o Ryan Gosling usando o uniforme do Miranha Do Miles Eu achei o filme da Barbie lá Nossa, o filme é mó ruim Mas o Ryan Gosling Nossa, rachei o Vico, velho Tem umas partes bem engraçadas lá no filme Tipo, foi engraçadinho O filme é meio ruimzinho Mas foi engraçadinho Deu pra dar umas Umas risadas, tá ligado? Mas pra onde é que eu tenho que ir? Teve umas partes lá que eu achei muito engraçadas Acho que do começo até o meio O filme tava bem engraçadinho, tá ligado? Aí depois ficou meio... Mas aí... Mas o Ryan lá salvou demais, cara Pelo amor de Deus, velho O que foi isso? Bate forte o tambor Tenho que ficar o mais escondido possível Ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Fica ligado, irmão Não vai desistir agora Você consegue Outro duto acima daquele cara Quem é? Odor, espero que seja você Oxe! Ah Tem cara com fraca dele Será que dá para tocar aqui o chiforínfula isso aqui? Ai ai, olhei 30 minutos e não consegui mais, mas assim, é um filminho assim, sabe, comédia, comédia, hoje em dia filme de comédia está meio difícil né, aí é porra, mas é até que é ok, aliás ontem eu saiu lá na, chegou no porto lá o protetor 3 eu acho, 3 né, capítulo final, sei lá, fiquei com Denzel Washington lá, vou assistir, mas não lembrava se tinha assistido o 1 e o 2, ué, mas eu tinha quase certeza, é que esses negócios de filme de, acho que dele não é protegendo alguma criança ou menina assim, não sei, tá ligado, acho que eu estava confundindo com algum outro, ah porra, será que eu assisti, aí tinha no Netflix lá véi, aí ontem eu assisti o 1, carai mano, nossa é muito foda, muito foda o filme véi, aí vou ver se assisto o 2 hoje, aí depois assisto o 3 que é o novo, carai véi, nossa mano, muito louco, top, 2 é foda também, pô, cara, eu acho que eu estava confundindo com algum outro, que era tipo nessa pegada assim, de proteção também, mas que era com uma menina, ah tem um monte de filme assim né, tem um monte né, mas, nossa esse aí é o protetor, Equalizer, Equalizer, McAllister, caraca véi, muito louco, muito foda, recomendo demais, acho que tem Netflix do Brasil também, que tá dublado né, chamas de vingança, cara, me dá um plot inicial dele aí, porque eu acho que eu assisti já, é que tem tipo um filme que você nem, pô, se eu vejo lá, tô procurando um filme assim, aí dependendo do ator, cara, às vezes eu nem olho direito a sinopse, só assisto né, que é o caso do Denzel Washington assim, véi, não, sabe, só vai, tá ligado, lógico, quando você não tá assim, você não sabe o que assistir, né, foda né, esse negócio, tem ator que mano, sozinho o cara já chama né, velho, foda demais, o da menina é o chamas da vingança, cara, acho que eu já assisti então, acho que eu assisti, vou reativar o ultimo retransmissor, depois vou pra doca de carga, pra garantir que esses caras não fujam com nada. Tocar uma bateria? Quem fez isso? Bom, já que eu tô aqui né, não vai dar certo isso, Tá quase suspeitando Cadê? Não deu aqui ainda? Ah, tem mais um Nossa, deu certo isso Peguei o ex-1, grande onda de sequestro Da-da-da-da, pode ter já uma pequena Spider-Man, na porta da frente tá finalmente aberta, mas um monte de coisa sumiu Tá tudo lá atrás nas docas, e eu vou garantir que continue lá Tem um outro filme que nessa pegada aí também que eu acho que é com... pô, esqueci o nome do ator lá, mas é um que é mais velhinho aí pra fazer um monte de filme, ele não era de filme de ação, aí começou a fazer um monte de filme de ação e fez um monte de filme de ação foda pra caralho Qual que é, velho? Pô, eu sei que não ajudei muito, mas Acho que vocês devem estar ligados É nessa pegada aí também De proteção, assim Tem vários né, então Tem vários Deixa eu ver, o que eu tenho que fazer aqui, velho? Só arregaçar essa galera aqui Caralho mano, tem uns muito foda aí Acho que não é guarda-costas não Sei lá É, acho que tem um novo dele aí Cara, fodeu Como que eu vou fazer essa parte aqui mano? Tem que perder o ritmo Nossa, não tem nem mais... Essa noite não acaba nunca Cara, acho que eu vou descer a porra dos caras lá, gente Que barulho foi esse? Aqui ó, os caras estão muito grudadinhos É isso Pô, acho que eu vou descer a mão, velho Se eu vou jogar o Wolverine enquanto sair Com certeza né, velho? Se eu tiver fazendo live Não, vou jogar mesmo se eu não tiver fazendo live Nossa Queria ir no outro ali Bom Era pra descer a porrada mesmo Fala pro chefe de vocês Não mexer com meu bairro Ai... Choquinho Ops 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 Que porra é essa, velho? Ops OU! Ok, né? Segurem ele! Pro ponto de encontro daqui uma hora! O que você sabe? Mega rajada a veno? Ok, né? Tá bom! Vou no que tá reto! O Miles é muito roubado! Muito roubado! O bicho é muito forte! Eu tomei esse tiro? Como? Então vocês querem do jeito difícil? Por mim tudo bem! Caralho, mano! Aí somniar aqui eu acho que tá mestre mesmo dentro! Escutar o John Wick dos games, velho! Pra fazer jogo de ação, né? Caralho! Dá uma batucadinha! Dá uma batucadinha! Poxa! Pois é, né? A Hot Stead lá... Tinha toda a receita lá e resolveu fazer uns tranqueiros aí, né? Calma, velho! Estou chegando antes! Lá se vai a nossa chance de ter um bom doador. Atropela ele. Mas não vai ter o evento beneficente? Se a gente não achar o outro caminhão, não vai ter exposição. Se não tem exposição, não tem evento. E sem o evento... O museu vai ter que fechar. Tururu! Isso não vai acontecer, eu prometo. Isso pertenceu a Clyde Stubblefield. Uhuuu! O funk drummer original! Você sabia que os ritmos dele são muito ampliados? Ele era tão influente. Ligou o funk ao hip hop. Obrigada. Ele que fez o chucha, chuchucha. Fica tranquila, eu vou achar os outros itens. Obrigada. É melhor eu falar com o Pidge. Salve, mano, pode falar? Claro! É... Pera, o Harry tá ligando, eu tenho que atender. A gente se fala depois? Ah... É claro, mano. Até mais. Oi, Pidge. Eu tô na FM. Nada do Dr. Connors ainda. Mas ia ser bom ter mais alguém aqui. Já tô indo. Você teve notícias da MJ? Você disse que ela ia passar na casa dele, né? Ainda não. Ela disse que ia ligar quando chegasse lá. Tomara que ele só esteja de folga. É, certo. Eu vou lá ver na nossa sala. Só... Vem pra cá quando der. Não sabia que tinha funk dos Estados Unidos? É, não. Que nem falaram aí. O funk dos Estados Unidos não tem nada a ver, não. É outra pegada. Mas você deve conhecer. Tipo, James Brown, tá ligado? Cascatas... Sei lá. O que mais? Não tem nada a ver, mano. É outra pegada. A gente tem um Spider Bot aqui, né? Oh! Meu Deus. Spider Espectral. morro! Hmm. Chuchu, chuchu, chum! Chum! Chum, 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 chum! E aí, amigos. Hoje o episódio é muito especial, vindo contar tudo o que tá rolando no Harlem ultimamente. Temos a incrível e brilhante vereadora, Rio Morales. Que bom te receber de novo, Rio. Que bom estar de volta, Denica. Então, andam falando de uma tentativa de roubo no Harlem? Infelizmente, mas o centro cultural do Harlem é o lar de artefatos de músicos de cor resilientes. Tem um jeito melhor de honrar eles do que ser igualmente resiliente? A gente vai se recuperar. Se tem uma coisa que eu amo, é otimismo. Eu ouvi dizer que o Spider-Man pode ter se envolvido. Bom, ladrões de arte nunca esperam coisas falsificadas. Ou o Spider-Man. Agora eles se prepararam para as duas coisas. Não é? Então, o Spider-Man estava lá. Que ótimo! Acha que ele é bonito por trás da máscara? É o que dizem por aí. Bom, Nova York não seria a mesma sem ele. Obrigada. Contando logo para a mãe dele, tá? Qual está Rio Morales, que nos cedeu um pouco do seu tempo. Algum conselho para o nosso público antes de encerrar-os? Se precisarem de ajuda, é só pedir. Ninguém que importa vai julgar. Eu juro. Uau, eu não teria dito melhor. Ui, galera. Ok. Deixa eu só ver aqui. Que tem esse aqui, cara. De ganhar um... Preciso de ajuda com projeto de fotografia. Alguém quer ajuda com projeto fotográfico? Ai, ó. Não sei como o Spider pode ajudar, mas... Vou tentar. Logo, logo vai saber como. Ó. Opa. Eu ia pegar a terminada lá ou vai e volta? Ai, ai. Ainda estamos... Mentira. Mentira. Sério? Sério mesmo? Papo reto? Caralho, velho. Eu ia ter essa resiliência de vocês aí. Beleza. Caraca, mano. Ah, hoje eu não vou ficar muito tempo em lá. Eu aproveitei para jogar um Miranha, velho. Que ali... Está só triste para mim, velho. Nossa, e nem foram o skill test ainda. Ah, era mega rampa. Achei que era skill test. Pô, ninguém deixou uns donuts para mim, não? Amazing new hero ou violent vigilante? Hero, pô. Ah, não, gente? N-C ou N-C? Aí sim. Oh, meu Deus. Não consigo iniciar aqui o bagulho. Oh, desgraça. Aí. Te peguei. Oi, para você também. Ah, eu queria uma foto espontânea. Eu quero ser uma foto jornalista de verdade. Documentar a cidade como ela é. Tipo, nessa foto. Tirada pelo Peter Parker. Foi a primeira foto de capa dele há muito tempo. Eu quero fazer isso. Nossa, eu nem acredito que você tem essa. Primeira capa. Acho que eu lembro quando ele tirou essa. Oxi. Nossa, não esperava que fosse um... Um flashback, mano? Um flashback. Parker, não quero saber da sua vida. Foi mal. Eu estou na frente do Clarim, terminando o meu café. Se você chegar aqui antes de eu terminar, eu vejo suas fotos. Mas eu bebo rápido, hein? Mas, senhor Jameson, eu estou de bike na quinta e o trânsito... E você quer alguma coisa, vá atrás dela. Me diz uma coisa, você é um novaiorquino ou um turista deslumbrado? Um novaiorquino? Então se o negócio é urgente, você grita. Tô passando! E se tiver um bloqueio, cê dá a volta. Novaiorquinos sempre se viram. Não. Cê sabe por que as pessoas moram aqui? É o aluguel barato? O custo de vida baixo? Não. É você que devia estar saindo aqui. Esse buraco abandonado por Deus é a melhor cidade do mundo. Para ver que eu saí da frente. A prioridade é minha. A minha. Caralho. Ai, não. Para de arranjar desculpa e continua. Ai, que cheiro. É que nem São Paulo, né? Só quem vive lá gosta, né? Senhor Jameson, eu tenho que prestar atenção na rua. Tipo... Uma construção. Eu não vou... Foco no objetivo, Parker. Licença, eu posso passar? Se é de Nova York? Fala que cê tá passando. Diga, cuidado, idiota. A rua é minha. Ai, ai. Aê! Oi, idiota. Desculpa a licença, eu tô passando. Foi mal. Ah, Parker. Patético. Seja homem. Balança na cara deles a sua virilidade. Tô chegando. Eu vou cortar pelo Washington Square Park. O café tá terminando, Parker. Mete o pé no pedal aí. O garoto vai se matar. Valeu. Para de ser tímido. Desculpa. E para de pedir desculpas. O cara tá sendo roubado. Sempre acontece, Parker. Nem parece que cê mora aqui. Aqui é Nova York. Tem um milhão de pessoas na cidade. Tem um milhão de pessoas na cidade. Aqui é Nova York. Deixa ele em paz. O que cê disse aí, palito? O cara parece... Tá ligado? O que foi essa? Trás das drags ali, vei. Qual é? Turista deslumbrado, aí sim. Tá, e esses aí? É, então. Ai! Cara, alguém me explica por que diabos eu tô apertando triângulo pra dar parry, velho? Eu vou te partir no meio, seu nerd. Vixi, chamou de nerdola mesmo. Cara, eu não lembro de nenhum jogo que dá parry no triângulo, cara. Isso que é foda, tá ligado? Não faz sentido, velho. Desgraça! É que aqui a gente tem um monte de coisa, né? Tem que ficar desviando aqui. Aliás, será? Acho que nem sei se ele dá parry, velho. Peter Schoffing. Consegui! E foi divertido, até. Ai, ai. Tá, e aí? Você tá bem? Tô sim. Porque você parou pra ajudar. Valeu. Tamo junto. Eles partiram pra cima da minha bike também. Ai. Como eu vou chegar no Clarinha a tempo agora? Nossa, espalhou tudo. Só uma delas não estragou. Ah, então essa é a origem. Eu vi alguém falando que era a capa dos quadrinhos aqui? Todos os jogos do Batman, o pé era no triângulo. Caralho, não é possível. Não é possível. Pior que agora você falando é verdade mesmo, cara. Será que... Será que ficou no inconsciente por tanto, todo esse tempo? Não precisa mais não, gritar. Tem espaço pra caralho, mano. Tá maluco? O último joga o Gotham alguma coisa lá. Acho que era o Gotham Ice? Quem jogou? Era no triângulo também? Será que eu já assumi um bagulho de herói e vai no triângulo? Não é possível. Caralho. Não pode ser. Não pode ser. Cadê ele? No bom de guerra, era qual? Ah, era aqui? Senhor Jameson, eu sou o Peter. Tá atrasado. Eu tenho uma foto que o senhor vai querer colocar na primeira página. Você é convencido, hein? Só tô tentando mostrar minha autoconfiança. De Nova Iorquino. Parker, isso tá horrível. A luz tá chapada, a composição tá ruim. Só Deus sabe por que tirar foto que nem um homem das cavernas. E o seu nariz tá sangrando. Mas deu sorte. Queria mesmo uma foto do Spider Lixo pra primeira página. Parabéns. Trabalha pro Clarim agora. É sério? Obrigado, senhor. Não vai se arrepender. Cara, eu adoro o JJ, velho. Na moral. É muito engraçado, cara. Por que você tá olhando pra isso faz uns cinco minutos? Ele me lembra o Zaza, velho. Então, me diz o que eu faço pra conhecer esse cara, o Peter Parker. Você não vai querer a carreira dele. Você quer a sua. Mas eu sei que ele aprendeu a ir atrás do que queria e... Se de um jeito não dava certo, ele acabava achando o outro. Tá. Eu vou achar outro jeito. A alça da câmera dela é uma top. Eu vou tirar uma foto em ação pra levar pro Clarim. Ah, ah... Claro. Tá bom assim? Tá. E quando você pular, vira pra esquerda pra eu pegar a silhueta. Ah, tá bom. Pode deixar. Um, dois, três e... Pula! Vai, Spidey! Até a próxima! Atambi, atambi. Não sei por que BR tem mania de usar dublagem BR ao invés de áudio original em inglês. Oxi! Preferências? Aliás, eu acho que eu nunca vi nenhuma... Nenhuma mídia, nada. Ah, não. Jogos antigos. Filme, ira aí. Aí desenho, filme, tudo dublado. Se tem dublado... Tô colocando. Adoro dublagem BR, velho. Na moral. Acho que a única coisa que eu não assisto mesmo dublado BR, porque é anime só. Anime só os antigos, que já era acostumado, né? Mas anime eu prefiro. Mas filme eu assisto tudo... Tudo dublado, velho. Eu não gostava também. Eu também ficava... Nossa, como que alguém assiste dublado... Um... Um legendado muito manião BR, 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 BR... Aí depois casei, velho. Aí amanhã queria assistir filme dublado. Aí eu falei, porra... Tá, vamos assistir esse filme dublado. Mas outro... Mas depois peguei o costume, cara. Peguei o costume e hoje... Hoje eu que escolho o dublado. Se não tem dublado, já nem assisto. Algum sinal do Connors? Ainda não. É MJ. Más notícias. A casa do Connors tá cheia de caçadores e ele sumiu. E boa notícia? Acho que sei onde ele tá. Do outro lado do rio. Talvez na vida. Eita. Nossa, o efeito do cabelo ficou mal da hora ali, velho. Um momento. Cara, sabe o que eu tô achando bem legal? As texturas das roupas nesse jogo, velho. Antes desse de lã... Tá mal da hora, cara. E acho que ela se ferrou, né? E ela tá com uma arma do Dash, então tá tudo bem. Caralho, pra onde que a gente tá indo? Olha, um pirata do bar que tá... Ah, o One Piece? Ah, eu não, pô. Ué, eu corri em direção do inimigo. Treinar com a Sable até que veio acalhar. Um zoológico? Então tá bom, né? O Connors deve estar por aqui. A gente tá um pau com o Homem-Aranha, pra esses caras. Ai, ai, vai... Ih, cara, eu não imaginei que ia ter missão com a MJ de novo, tá vendo? Treinou com a Sable? Não, pô. Acho que era um bagulho que a gente invadiu, né? Da outra vez lá. Ai, mano. O que que ela fala? Ah, do One Piece, pô. One Piece, sei lá, mais de década assistindo... Em japonês, cara. Aí é foda. Tá ligado? Assistir dublado depois. Você tá tão acostumado, velho. Mas assim, tem uns vídeos que a galera compartilha, que nem do chinelo, vai cantar essas paradas aí. Pô, acho mal maneiro. Mas assistir de novo... Eu nem assisto de novo as paradas, até. Cadê aquela vã? Mas, por exemplo, a série... Live Action Last Dublado, em português. É de boa, né? Combinou. Bzzz. Caralho, ela tá usando o... O Taser lá do... Não lembro o nome. Um tipo de leitura de genoma? Caralho, lá do... Do Armored Core, que tem o... Que é vermelho. Do Core lá, do bagulho, do planeta que eles pegam. Aí fica vermelho o raio. Caralho, é Puzzle isso aqui? Estão tentando reativar os genes de réptil dele. Tá. Ainda bem que não. Conos? Grande Lizarde? Eu fiquei feliz. Porque estão forçando, tipo... Padronizar no mundo todo, né? Os nomes em inglês. Porque eu falo errado. Às vezes eu falo... É lagarto, né? Lagarto. Às vezes eu falo largarto. É... Não sei, velho. Eu tenho problema pra falar lagartixa. Às vezes é um lagartixa. Então, agora Lizarde. Lizarde. A mulher que vive me zoando, velho. Que eu falo iogurte às vezes também. Porra, mano. Eu sofro bullying, velho. Por causa disso. Sofro bullying, mano. Aí eu fico falando... Quando eu quero falar iogurte, que eu... Às vezes eu acabo falando errado. Aí eu falo em japonês, tá ligado? Ioguruto, né? Que fala aqui. Ah, não sei o que é. Se puder, compra lá um ioguruto, tá ligado? Pronto. E aí eu não vou sofrer bullying em casa, velho. É mó triste, mano. Não, tem... Não, mas minha dicção é top. Só é ruim quando falha. Tem uma dicção topzera. Por curte, cara. Caralho. Uou! Minha... Nossa, o tamanho disso! Tiros tranquilizantes. Ah, pô. Então tá tranquilo. Perde efeito com o tempo. Vários tiros farão você desmaiar. Meu Deus, olha o tamanho dessa flecha. Cara, os caras são caçadores profissionais aí. Já era pra nós... Eu vou te abater com jeitinho. Não tem como a gente sair e ver por aqui. Tô indo até você. Caralho, não dá pra mirar? Ah, não, porra. Isso aqui não é uma arma? Caralho. Meu Deus, tem que chegar perto. Não, ele não vai tomar uma voltinha dessa. Não. Não é possível. Não é possível. Videogame, né, gente? Videogame, né? Vambora. Tenho que separar eles. Muitos tentaram matar ele. Humanos e feras. Acho que é impossível. Aguardem. Vou investigar. Ai, ai. Rapaz, esse teise é forte demais. O que é aquilo ali? Eita, porra. Ai, meu Deus. O Vulture. Eles... Têm o que achar o Connors. Já pegaram ele ou só as asas? Isso aí tava no 1, né? Outra noite marcada pelo silêncio da morte. Eu não sabia se ia conseguir cortar as asas dele. Poderiam ser a minha fraqueza. Mas não. Nem isso o salvou. Ele morreu. Ok, tá aí a resposta. Ele morreu. F. Opa. O celular do Connors. Não morre, por favor. Harry. MJ. É um zoológico abandonado em Jersey. É... Por favor, não. Por favor, você não entende. Vou tirar você daí, doutor. Usar um código pra entrar na cháula. E essas gemas do Connors precisam dessa chave. Só tenho que achar. Encontrar a chave e não sei o que. Cara, mas tem muita gente, mano. Ele só tem esse taserzinho. Já deve tá acabando a bateria, né? Quantas cargas tem um taser, velho? É que esse taser aqui deve ser mais pica, né? Parece, pelo menos. Parece uma arma lendária do Dash. A gente não tem coisa mais ur... Cara, uma coisa de boa nos jogos, é que os inimigos sempre tão de costas, né? Isso é muito bom. Ai, não. Ai, ele não merecia isso. Por que não? Fim de tarde. Vinte e dois graus. Eliminado com uma lâmina no peito. Esse foi quase desafiador. Mais diante de um predador. Ele não tentou ser superior. Ele só lutou pra sobreviver. Ele tá matando todos os caras que apareciam num, é? Feroz. Sincero. Mas aí... Mas... Não foi o bastante. Até mortos, os olhos dele encaram os meus. Como se ele quisesse me matar. Caçou The Hunter. Mas a minha sorte acabou. Ele fazendo a rapa. Nossa, não vale nem pra, tipo... Os vilões voltarem em algum outro jogo. O cara tá matando tudo. Eu exatamente dei... Descobrir um código... E roubar uma chave. Você já fez coisa pior? Tipo, se o Miran ele não mata, ele mata. E aí, Davi? Acho que é isso. A caçadora que colocou o código deve estar por perto. Eu só vi uma caçada do Kraven pessoalmente. Eu ainda sonho com aquilo. Essa aqui vai ser especial. A maior caçada de todas. Eu quero ser igual a ele um dia. Depois de muito tempo. Se ele realizar o desejo dele essa noite... Vou conferir. Você, vá fora! Achei que eles iam ser muito cegos, velho. Vamos te pegar! Mas parece que tem um limite. Ai, ai. Tá achando que é assassinos? Ah, é. Deu uma pusadinha de leves, né? Acho que eu forcei um pouco a amizade ali, velho. Tá quase na hora. O Kraven já tá quase pronto. É bom saber. Eu tô hostioso. É o pessoal meu ou tem um cachorrinho ali? Estão fazendo testes com a tecnologia do Electro. Checa dessa parada aí! Não podia ter ido, né? Usaram um código pra entrar na chave. Ah, porra. Tinha um triangulozinho ali pra ver o que que era, velho. Aí é foda, né? Curiosidade matou a MJ. Matou a gata. Eu tô achando que tem cachorro também. Vou achar. Tem que trocar todos os fios. Aquele laptop controla os drones. Tenho que arranjar um desses. Porra? Aí sim. Ali, ele tá com a chave. O campo de camuflagem. Acho que posso me esconder nele. Eu sei que parece loucura, mas eu sinto eles aqui. O agente. Se os espíritos dos mortos te preocupam tanto... Peguei a chave. Hora de sair daqui. O cheiro dessa cidade tá me matando. Mais caçadores. A gente vai vencer. Custe o que custar. Tá pra sair no Exit? Porra. Como que um Exit não tem Exit? Ah, pra mim, gente. Chave. Pronto. Agora o código. Tá, mas pra onde que eu tenho que ir aqui, mano? Opa. Vou voltar pro outro lado lá? Ah, tá aparecendo ali. Acho que o cachorro vai ser mais tenso, né? Caralho, mas ela tá atacando o terror mesmo nos caras, né? Beleza. Só preciso do código pro portão. Acho que é isso. A caçadora que colocou o código deve tá por perto. Eu só vi uma caçada do Craven no pessoalmente. Eu ainda sonho com aquilo. Essa que... A caçadora com o código veio por aqui. Cadê ela? Qual é? Quem não anota sem o que... Achei que era a Tlo. Epa! Vixi, agora já era pra ela. Ou não. Vika! Mangus Gojo. Cala a sorte. Sim, Cariano. Ele se chamou de... Mangusto. Hum. Mangusto. Seja lá quem for, deve saber o código. O nome é engraçado, né? Só tenho que convencer ele que eu sou a Vika. Mangus. Designações de rádio. Vamos ver quem é esse Mangusto. Olá, Garin. Vão acabar descobrindo. Eu tenho que saber quem é Vika. Um sistema de classificação. Acho que ela é chefe do Garin. Beleza. Mangusto é o nome de um bicho? Não sei lá. Ou pode ser o nome de suco de manga, né? Porra. O que mais tem aqui, velho? Fora daqui? Ah, quer ver que é coisa que eu tô cego? Ó. Aqui vai dar bom. Aqui vai dar bom. Deve ser a língua nativa dela. É Egre. E o Rê. O sincariano dela é perfeito. Mas já demorou tanto que... Tomara que o meu seja convencente. Não vai rolar, né? Beleza. Vamos pegar esse código. Vamos, Amidia. Seu sincariano ainda é bom. O bastante. Atende logo. Vika. Vika, monguz noc. Vika. O que é que você quer? Garin. É legal. Vána. 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 E aí, Matheus? Os pangos são parentes dos ginetos. São animais pequenos. O que é ginetos? Bora. Parece que o Graven tá vindo pra cá. A gente tem que sair daqui. E logo. Tá vendo aqui no matinho? Quantas roxas? Deve ter mais caçadores vindo. Só tem um aqui. Ainda bem. Você conhece essa fera? Ele se chama Kurt Connors. E é uma boa pessoa. Não há boas pessoas. Só boas presas. Por favor. Por favor. Desculpa o atraso. Vocês estão bem? Melhor agora. O teu laboratório... No átrio... Deve ter... Uma mostra do soro. Lá! Eu... Eu não tenho muito tempo. A gente arranja tempo. Na colina. O prédio de vidro. Rápido. Por favor. A gente vai abrir caminho. Fiquem de cabeça baixa. Fica susto, doutor. A gente vai te levar pra lá. Aí sim, gente. Aí sim. Aí, eu de perto. Fica em perto. Esses caçadores estão querendo morrer. Primeiro o Tombstone. Agora o Lizard. Estão fazendo o trabalho sujo do chefe deles. Edifícios devem ser ótimos. Fazendo piada na hora errada. Você está aprendendo. É... Assinaram o CLT, né? Plano de saúde. Aí, ó. Ó. Top 10! O que aconteceu, meu Deus? Perquei botando a hora errada pra avaliar. Vai, daí! Vou morrer. É, gente. Complicou. Na colina. O prédio de vidro. Rápido. Por favor. A gente vai abrir caminho. Fiquem de cabeça baixa. Fica susto, doutor. A gente vai te levar pra lá. Você não vai se transformar essa noite. Mas amanhã... Abrir fogo! Não seja um peito. Esses caçadores estão querendo morrer. Primeiro o Tombstone. Agora o Lizard. Estão fazendo o trabalho sujo do chefe deles. Os benefícios devem ser ótimos. Fazendo piada na hora errada. Você está aprendendo. Um joguinho aqui também, top. Pode avançar, mas fica abaixada. Tá bom! E os caçadores bloqueando a gente? Eles até trouxeram uns bichinhos de casa. Vou ter que eliminar logo esses dogs aqui, velho. Que eles são chatos, velho. Fiquem impedindo de eu usar meus trecos. Meus spider trecos aqui, velho. Eu estou sentindo! Por favor! Vem aqui, doguinho! Se for se retirar, tudo bem! Totalmente calculado. Dá pra usar o dog pra... Meu Deus, o Bogotô! Abre fogo! Me deixa sair! Não! Não se vejo! Me mexo sim! Ó! Caralho! What the fuck? Mano, que diabos é isso que eles estão atacando? Mano, os caras estão com as tecnologias... Lascadas mesmo, né, velho? Olha isso! Chega, né, velho? Oh! Liberado! Vamos embora! Spam! Dá banho neles aí, gente. Toma um pouquinho! Eu vou me matar! O que? O que? Mano, muita gente, muita gente, muita gente! Vem! Apoie-se! ou calma aí não acredito que eu tomei esse escudo, ai caralho complicado hein, será que vai voltar da hora ali que a, não voltou daqui tá bom tá, vamos torcer agora gente, tá bom já né, deu pra ver que é encrenca, vamos pra cima vai cair, vocês não vão entregar a noite do nosso mestre, ele não tá curtindo isso? pois é, ninguém mais gosta de uma reviravolta, e se o chefe de vocês é tão maravilhoso, por que ele não tá aqui lutando? acho que nem precisa né mj, tudo bem por aí? toma, distrai ele você não vai se machucar senhor, vai ficar tudo bem, por favor oh, mas eu desviei pô puxar esse grandão aí é problema hein gente, tenta nos livrar logo dele velho uá, que isso? vamos lá, a gente tá a cobertura ai sim hein isso, essa coisa dá pra fazer um antídoto com isso iiii 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 ele tá aqui isso é real iiii nossa me perdoa olha aqui não uou caraca velho eita não ué não é tão venenoso quanto dizem tomar a voz desse cara né pelo amor de Deus eita onde é que tá? eu te ajudo eu vou tirar você daqui não tá o que que você fez com ele? uma sensação boa pensa só essa vai ser a sua cicatriz mais legal é mj acho que eu não eu tô respirando eu vou te matar karen então mate eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei tá tudo bem vamo eu não tô eu não tô vindo nada eu não tô vindo nada eu tô ocupado eu tô ocupado a gente tá quase a gente tá quase fala comigo mj quase lá calma calma eu tô eu tô com a cabeça eu tô com a cabeça eu tô com a cabeça Vai mostrar a identidade pra geral, hein? Pitch, qual é? Isso não é nada. Lembra no sexto ano, quando... Oxi. Ué, Peter morre. Não, né? Se eu morresse, com certeza já ia ter tomado spoiler disso. Não é possível. Não, pô. Calma, gente. É o multiverso isso aqui, aí daqui a pouco vão falar que tá de blinks. Ah, tá aí, ó. Ah, pô, é verdade. É que ainda tem que virar o... Virar a porra toda com o simbionte, né? Por isso que deu assim que ele foi contaminado, então. Tá explicado. Ih! Pera. Tirou dele. Nossa. Achei que isso aí ia... Pegar um pedaço, ó. O cara todo empolgado que tinha poder, agora perdeu. KKK, ó. MJ, tira ele daqui. Eu cuido disso. Tá bom. Achei que ia ter os dois, tá ligado? Ih, rapaz. Até ela ficou esquisita. Soco simbionte. Uou. Ai, que sensação boa. Como é que ele tá vivo? Seu chefe tem que melhorar a mira. Já virou o V não, tá ligado? Ó. Ó. Mostra aquele ritual agente. Pouco. Nossa. Tem um sofrão assim pá, tá ligado? O som fica diferente também, né? Se fizer... Cadê a galera? Fazer isso aqui assim, ó. Opa. Voltei errado. Juntar e aí... Ah. Achei que tinha um socão simbionte aqui já, velho. Juntar pra dar o socão, tá ligado? A luta, a luta, a luta. Uou. Caraca. Nossa, o jeito que ele estica pra subir, né? Caraca, velho. Doido. É, todas as roupinhas que a gente liberou, né? Agora já era, né? Ó. MJ, eu tô indo. Mas ele já tá com a personalidade do Venom ali, né? Parece. Pelo menos o simbionte, né? Falando ali. Nossa, ele comeu muita framboesa, velho. Para com isso. Eu tô bem. Água ia bem. Água. Pra já. Então? O traje curou a sua. É. Ou seja, sem ele, você... É. Beleza. A gente tem que descobrir como colocar isso de volta no Harry. Como você passou pra mim? Eu... Eu não sei, meio que... Aconteceu. Tem como devolver agora? Tá bom. Ah... Eu vou tentar. Pete, tem alguma coisa no seu? O que é isso? Ah... 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 Tá bom. Olha o tamanho disso. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu vou tentar de novo. Vai lá. Vamos. É. Perdeu o Playboy. Eu não sei o que fazer. A gente tem que achar o Connors. Só que... Ele é um réptil bobão agora. O Craven. O soro. Tava no pescoço dele. Foi o que ele usou no Connors. Se a gente achar o soro, dá pra analisar com o equipamento aqui. Pra fazer uma cura. E fazer o Connors sair do modo Lizard. Modo Lizard. Ele já deve ter saído do zoológico. Bom pra nossa sorte. Ele deixou um pedaço dele pra trás. Homens bons. Deixa eu ver o negócio. Não vai dar, né? Mas só fui ver, né? Vai que sei lá também. Tem uma loja de penhores em Little Odessa que é especializada em artefatos raros como essa faca. Vamos começar lá. Boa ideia. É estranho, mas... Eu me sinto cheio de energia. Eu me sinto... Me senti assim também. Como essa coisa funciona? Sinceramente? Tem até o Azinho aqui, ó. Acabamos. Boa. Já tô sentindo cheirinho no almoço. Já tá ficando pronto, ó. Deu tempo certinho aqui, ó. Deu ter um episódio inteirinho aqui, ó. Do Miranha. Certinho. Agora o almoço chegando. E eu me despedindo. Olha só que legal, gente. Aí amanhã a gente vê aí mais o Spider Venom. Simbiote. Top. Caraca, véi. Nossa, foi legal. Foi legal esse episódio. Cara, por um momento eu achei que iam matar o Miranha, cara. Porque... Sei lá. Porque, tipo... Meio que aí já tem o substituto, né? Ideal, já tá no esquema, treinadinho. Mas esqueci por um breve momento que ele tinha a parte do simbionte também. O Scorpion foi encontrado morto e que o ferrão dele virou um troféu. Só dá pra supor que isso foi obra dos caçadores. Será que estão fazendo o que os Spiders incompetentes não fazem, eliminando essas ameaças de uma vez? É isso ou o Spider-Man resolveu mudar de lado? Na minha opinião, que se matem! Esses predadores mascarados não melhoram o mundo e quanto menos deles existir, melhor. Quando desaparecerem, a gente vai poder viver de novo no tempo. Quando tudo era mais simples, não seria ótimo? Que saudade de quando eu dava notícias normais e podia falar dos problemas de verdade, como a queda da economia ou a juventude corrompida, em vez de ser obrigado a cobrir palhaços com fantasias de lycra que tornam a vida de qualquer pessoa um inferno. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia? Como assim? De Joujo! Ó, é muito chato! Melhor pensar, pô! Lembra o Zaza ou o PH, obrigado? Sem putz! Engraçado, pô! Ai, mano! Aquele, pô, maior tiozão assim, ranzinza com tudo, aí acaba ficando engraçado, velho! Ai, ai! Bom, gente, mas é isso. Nossa, mas esse jogo tá bonito demais, né, velho? Caraca! Bom, mas... Belezinha, amanhã a gente volta então com mais Miranha, que hoje, tá ligado, né? Domingo aqui, sábado aí pra vocês... Não dá pra esticar muito a live, mas obrigado pela presença mais uma vez no videozinho, não esquece de dar o likezinho, comentar lá também, né? Que eles vão seguir postando lá. Eita, mas eu nem... Calma! Calma! Top! É nóis!